Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Olá, hoje é quinta-feira, 14 de março. Começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade que destaca. Senado aprova isenção de IPVA para carros com mais de 20 anos. Seleção de Lavras segue preparação para a estreia na Copa Alterosa. Vamos ver os destaques do esporte com Rafael Mendonça, além, é claro, da previsão do tempo para amanhã. Vem comigo em mais uma edição que está no ar. O plenário concluiu, nesta quarta-feira, em primeiro e segundo turnos, a votação da proposta de emenda constitucional que concede isenção do IPVA a veículos terrestres de passageiros com 20 anos ou mais de fabricação. De autoria do senador Cleitinho, do Republicanos, a PEC obteve 65 votos favoráveis, 4 contrários e nenhuma abstenção nos dois turnos de votação. O texto segue agora encaminhado para a apreciação da Câmara dos Deputados. A regra, que irá vigorar em todo o território nacional, não valerá para microônibus, ônibus, rebox e semi-rebox, conforme ajuste redacional feito pelo senador Marcos Rogério, do PL, relator da proposta. A PEC vai atingir, sobretudo, os estados onde ainda não existe a isenção, que são Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. E olha, vem aí mais uma edição da Copa Alterosa de Futebol Amador, que terá cobertura aqui do canal a partir do dia 23 de março. E por isso, a seleção de Labras, equipe criada para representar o município na competição, segue a preparação em ritmo acelerado. Labras se vê em dia de treinamento da seleção de Labras, que se prepara para a disputa da Copa Alterosa de Futebol Amador contra as equipes de MEC de Machado e Jaci e também da cidade de Extrema. A gente entra para buscar o título, ainda mais do bom trabalho que a gente fez ano passado no Botafogo, e agora a gente conseguiu juntar todos os times de Labras, juntar vários atletas e a gente vai confiante para quem sabe fazer um bom campeonato. Quem sabe a gente pode trazer esse título de novo para a Labras repetindo. A gente fez a fusão do Botafogo, do Bangu, do Nova Labras, da Coab e um pouquinho do Juventude e alguns outros atletas aí. A gente trouxe uns meninos de perdões também, o Devanilce, e a gente montou esse elenco a dedo. Uma conversa de alguns anos atrás e agora esse ano com o apoio da Prefeitura, da Celte, de algumas empresas, dos jogadores, dos dirigentes, a gente conseguiu colocar em prática e colaborar com isso. O que a gente quer é ver esse Coronel Juventino nos dias cheios e todo mundo torcendo para um time de Labras, coisa que há muitos anos a gente não consegue ver. A gente vê que muitos que foram profissionais, muitos que jogam para outras seleções, saem daqui, viajam 200, 300 quilômetros no mesmo dia e voltam. Hoje não, vai jogar em Labras, defender a sua cidade e você vê o orgulho de todos, a satisfação de estar numa seleção da sua cidade. E você vê, só tem menino bom, menino que já foi profissional, uns que vai e volta. E eu acho que tem tudo para dar certo, acho que a ideia de todos que estão colaborando é muito boa. E o bom é que aqui ninguém tem vaidade, todo mundo quer ver a seleção de Labras jogando e o estádio cheio. A garotada é boa, equipe muito forte desse ano, juntou a rapaziada aí de todos os times de Labras. Você vê no treinamento aqui, está pegado, disputado, ninguém está dando mole. Então, eu creio que esse projeto aí vai dar fruto. Você vê que o ano passado, as três equipes estavam fortes, né? E agora juntou todo mundo, né? Das três equipes aqui. Então, está um time muito forte, está um grupo muito forte. Aqui tem 25 jogadores aqui que têm total condições de jogar. Estou muito feliz por estar fazendo parte desse projeto, que já era para ter acontecido há anos, né? Reunir esses craques da bola aí de Labras. É muito gratificante estar fazendo parte, estou muito feliz. Uma disputa sadia, mas ao mesmo tempo, assim, aguerrida, né? São bons jogadores, tem o Pérex, o Felipe, o Guilherminho. São bastante jogadores de alta qualidade, mas volto a repetir, estou muito feliz por estar disputando vaga com esses caras. Tem bastante nomes, assim, renomados aqui na equipe da seleção Lavrense. E muito feliz, só a palavra gratidão. Ah, cara, é gratificante demais, é um prazer imenso agora ser Lavras mesmo, né? Jogou ano passado pelo Botafogo representando Lavras, mas hoje é um ambiente diferente. Juntou todo mundo, uma galera boa. Se ter união, o projeto vai para frente, com certeza. Eu acredito aqui que possa ter os melhores. Faltou alguns, porque infelizmente não dá para ter todos, porque Lavras você sabe que é um lugar de grandes jogadores. Mas eu acho que tem um grupo excelente e se juntar, unir, todo mundo em prol de um objetivo só, vai muito longe. O trabalho segue aqui e você, junto com o Lavras TV, acompanhe, venha conosco. Porque durante a semana, através dos jornais e nas redes sociais do Lavras TV, você fica sabendo o horário, a data e também com quem a seleção Lavrense vai enfrentar na Copa Alterosa de Futebol Amador. Hora e vez dos destaques do esporte, com ele, Rafael Mendonça. Chegando o Júnior com as informações do Mundo do Esporte nesta quinta-feira, destacando a Copa do Brasil, porque ontem tivemos mais equipes classificadas para a terceira fase. O Esporte empatou em 1x1 com o Murici de Alagoas, passou nos pênaltis 5x4. O Ipiranga bateu Porto Velho por 2x0, também avançou de fase. O América de Natal fez 3x0 para cima do São Luís. Tivemos o Juventude batendo o Paissandu por 3x1 e ficaram no 0x0. Sampaio Correio e Ferroviário, Sampaio passou nos pênaltis 5x3. Vamos ter, nesta quinta-feira, os últimos classificados para a terceira fase. O Brasiliense encara o Criciúma às 7h da noite. 8h teremos confronto de Campeonato Paulista, São Bernardo e Corinthians. O Águia de Marabá enfrenta o Capital do Tocantins, 8h30. E às 9h30 teremos três jogos. Botafogo de Ribeirão Preto e Anápolis, Fortaleza e Retro, Maringá e Amazonas. Lembrando que na terceira fase entram as equipes da Libertadores. Teremos um sorteio para conhecer os confrontos e as equipes são divididas em potes de acordo com o ranking da CBF e também com o fato de terem ido ou não para a Libertadores. As equipes que foram para a Libertadores, todas elas estão no pote 1 e no pote 2 as equipes com um ranqueamento um pouco menor. Ontem tivemos, por falar em Libertadores, também a definição de classificados para a fase de grupos. E falando do confronto brasileiro, Bragantino e Botafogo empataram em 1x1 com a ida. Vitória do Botafogo por 2x1. O Fogão está na fase de grupos. Bragantino fica no meio do caminho e pega a vaga na Copa Sul-Americana. O Botafogo abriu o placar com um jogador a menos, Júnior Santos, no segundo tempo fez 1x0. Talisson marcou um belo gol na reta final. Gatito ainda fez uma grande defesa. E assim o Botafogo assegurou a passagem para a fase de grupos. Na próxima segunda-feira teremos o sorteio dos grupos da Copa Libertadores. Só para a gente encerrar, dando uma rápida passada em Atlético e Cruzeiro, que estão se preparando para as semifinais do Campeonato Mineiro. Cruzeiro anunciou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Tombense no próximo sábado, 4h30. E Marcelo Moreno, que acertou com a equipe Celeste, desembarca em Belo Horizonte no próximo domingo, 15h para as 2h da tarde. Já o Atlético está nos trâmites finais para acertar a contratação do Meia Robert. Destaque do Campeonato Mineiro pelo Atletique com 4 gols e 2 assistências. O jogador chega para o empréstimo de uma temporada com passe fixado. Nos próximos dias há possibilidade até do Atlético já fazer o anúncio oficial. Essas as informações do esporte. Nesta quinta-feira, Rafael Mendonça para o Lavras TV. Obrigado, Rafa. Vamos ver como fica o tempo em Lavras amanhã. Confere aí. Segundo o Instituto Climatempo, a sexta-feira será de sol, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 18 com máxima de 32 graus. Ventos a 9 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 47%. E o Jornal da Cidade está terminando. Curta nossos conteúdos nas redes sociais e, claro, compartilhe. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva também em nosso canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação. Sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 998458318. Lavras TV, o seu canal na internet. Tchau. 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 Tchau.